Olá malta, sejam bem-vindos a mais um vídeo, meu nome é Hugo e já sabem que estou no canal H-Style. Hoje tenho aqui para uma apresentação e uma voltinha um BMW 218D Active Tourer. É um carro que dá para todo tipo de terrenos, desde a cidade, desde o campo, desde a beira-mar, onde tiver que ser. Digamos que é um série 2 mais altinho, uma espécie de um pequeno SUV e que tem um equipamento muito top. No caso deste é um 218 Luxury, portanto tem aqui uns acabamentos muito interessantes. Eu vou falar sobre isso, mas para já, pessoal, subscrevam aí, já sabem como é que é, deixem aí o vosso apoio, e subscrevam-me para estar sempre a par de todas as novidades. Se já subscrevem, deixa aí aquele like, aquele teu like, aquela força que tu sabes que normalmente não falhas. Agora, deixo-vos aí umas imagenzinhas deste bichinho, porque o carro está muito bonito, muito estimado, o carro nacional com uma apresentação sublime, com um interior muito top, por isso vejam aí malta e já voltamos para uma voltinha aqui no bicho. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Molta, estamos aqui dentro do carro então para a nossa voltinha, dizer que a posição de condução é muito boa. Quando ligamos aqui o carro, temos aqui um Head-Up Display top, que ele carregamos, ele levanta-se e dá-nos aqui muitas informações, como neste caso, nós ligar o GPS, ele dá-nos algumas, dá-nos aqui as coordenadas, os quilómetros digitais estão sempre, e a nível de música também o que nós tínhamos a ouvir, e ele vai dizer por aqui. A nível de equipamento, temos aqui também o GPS profissional, no caso deste, que é um excelente GPS, muito bom, já sabemos que o GPS também é top. Muita informação nós temos aqui, tem Bluetooth audio streaming, um conteúdo multimédia também muito bom, como é no USB, e não só, um ar-condicionado dual zone, temos três modos de condução, e tem aqui uma coisa que eu aprecio bastante, que é este é de panorâmico, que ele não só é panorâmico pelo carro todo, como tamanhado. Olha, vejam aqui. Parece que não, mas nesta altura, de calor é uma coisa que vai bem. A nível de equipamento, este carro também tem um Active Line, neste caso de condução passiva, conta com uma Jean 18 também muito bonita, mas da parte estética falámos pela viagem. Vamos agora aqui arrancar com o bichinho, vamos ter aqui no modo Eco Pro, que é o modo mais eficiente a nível de consumo energético, e este carro, mesmo com uma Jean 18, consegue fazê-lo uns consumos na ordem dos 5 e 6, nós sabemos que este motor, o 118, conta ali com muito perto de 150 cv, é um motor Twin Power Turbo, é um motor que equipa vários modelos da BMW, como nós sabemos, e de facto o carro tem prestações muito, muito interessantes para a dimensão dele e para o peso dele, porque é um carro robusto, um carro não muito grande, mas é um carro robusto. Conduz-se muito bem, nós já sabemos que os BMW são aqueles carros que andam quem gana, é sempre fixe de conduzir, é uma marca excelente. Eu vou meter aqui no modo Sport, vou aqui puxar um bocadinho pelo carro, ele tem um minário muito interessante, ele puxa sempre bastante bem. E tem uma condição no modo Sport, o carro fica bastante mais rijo, o próprio volante fica mais duro, portanto nota-se que existe aqui mais um compromisso com o desportivo, e faz sentido porque o carro de facto puxa bem, não deixa de ser um carro com muito perto de 150 cv, e que de facto, assim, temos pelo menos aqui no volante uma sensação mais rija, mais desportiva, por assim dizer. O conforto dos bancos está cá, os bancos têm vários ajustes, inclusive apoio lombar, para pessoas assim como eu que precisam de uma ajuda assim nas costas, e se tens dores, a idade não perdoa. A nível de acabamentos, conta aqui com esses tofos, todos os tofos em pele, os próprios, as próprias portas em pele, conta aqui com esta madeira brilhante, opá, que acho que é um promenor espetacular. Eu sei que há pessoas que não gostam, eu particularmente acho que dá uma classe do Caraças, e é por isso que isto é luxury, porque este carro é para ser luxuoso, e cá dentro, acreditem pessoal, é, nós sentimos mesmo bem, o carro ainda tem assim aquele toquezinho de novo, apesar de já terá alguns quilómetros, é um carro de 2014 finais, mas que está muito, muito bem estimado, o carro nacional com um dono que faz com que, pelo menos quem o tinha estimado bastante por dentro, o carro está mesmo bastante impecável. Conta também com uma mala elétrica, a nível de comodidades, para quem tem crianças, ou para quem vai às compras, dá bastante jeito, portanto é um carro que a nível de equipamento está muito, muito bom. É um carro que se conduz muito bem, eu particularmente, como disse, gosto bastante, e é um BMW, pronto, por si só já sabemos que é uma marca que eu aprecio bastante, neste caso, sabemos que os carros a diesel são feitos para ser económicos, acima de tudo, mas este aqui também se mexe bastante bem, e tem um equipamento muito, muito, muito top. Também tem os faróis Bishanen, tem leds diurnos, que fica lindíssimo à frente, e como eu disse, a configuração do carro está engraçada, com a cor e com o interior, digamos, tudo minimamente a condizer, que acho que fica top, fica mesmo na ponta. Pessoal, espero que tenham gostado do vídeo, já sabem, continuem a acompanhar o canal, deixem aquela força, o vosso like, subscrevam-se e não subscrevem, e já sabem pessoal, fiquem atentos, até agora temos vídeos quase todos os dias, parece, por isso continuem a dar o vosso apoio, já sabem como é que é, um abraço para vocês todos, fiquem bem, e eu fui. E aí E aí E aí